É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Hoje não tem vídeo aula, mas tem algo muito melhor do que a vídeo aula Que é o curso de desenho Se você ainda não foi lá ver no link, se você não clicou no link ainda Mas esse link é pra você mesmo, é pra você Pra você ir lá ver, tá? Vai lá ver o curso Eu sei, eu sei que eu tomei marqueteiro esses dois dias Tomei, eu tomei marqueteiro Choveu, ó E eu peguei chuva, eu lembrei aí do tempo que eu era criança E resolvi tomar banho na chuva hoje Eu me molhei todo, me molhei todo Mas quem tá falando do curso não sou eu, é os alunos, tá? Os alunos tão falando que é bom Eu tenho o que? Tenho três dias que eu tô divulgando o curso Muita gente já começou a aderir o curso e já tá falando que é bom, né? Olha só, só três dias aí O pessoal já tá falando que o curso é bom Então imagina aí quando esse pessoal tiver Eu tô até preocupado depois de não saber pra quem que eu vou dar aula aqui nesse canal, né? Porque o pessoal vai tá melhor do que eu É, pra você ver os modelos, moldes, coisas direitinho Você tem que clicar no link, beleza? Mas pode ficar tranquilo Melhor molhado Mas pode ficar tranquilo que tá vindo vídeo aula aí Tá pra você, beleza? Você se lembra desse... Desse desenho aí? Ah, tava lá guardadinho Eu falei, vou mostrar meu desenho de novo E rapaz, eu fico olhando pra esse desenho Olha só, e eu nem tinha... Olha só esse desenho, eu não tinha nem muita prática com lápis de cor Você sabe que lápis de cor tem seus segredinhos, né? Você vê aí que de vez em quando eu apanho, né? Mas agora com o curso aí eu vou ficar mais craque Tá? Eu tô começando muito com... Começando primeiro com o tom claro, cara Eu tenho que começar primeiro com o tom escuro Aí eu tô apanhando Mas a gente é novo, a gente aprende ainda Pessoal, tudo bem? Aqui é o Clecio Magalhães E hoje eu tô aqui pra falar do lançamento Da minha primeira vídeo aula de desenho realista com lápis de cor E nessa vídeo aula eu mostro passo a passo Esse desenho aqui sendo feito O vídeo tem duração de pouco mais de uma hora É bem grande, então dá pra você ver bastante coisa E nele eu mostro técnicas que eu uso nos meus desenhos coloridos Tipo, como eu faço uma coloração uniforme Como misturar as cores As cores que eu usei pra chegar nesse tom de pele Como eu fiz o cabelo Muita gente me pergunta Como eu faço pra fazer cabelo realista Com brilho E nesse vídeo eu mostro tudo isso E você vai poder ver bem de perto esse desenho sendo feito Com narração do início ao fim E com uma qualidade de imagem excelente Essa vídeo aula foi gravada com uma câmera profissional E eu queria falar aqui também que não é em DVD É uma vídeo aula virtual E a partir do momento em que você faz a compra É enviado pro seu e-mail um log e senha Pra você poder acessar o portal de vídeos Onde tá a vídeo aula E o link do site Pra quem quiser comprar Pra quem quiser dar uma olhada Vai tá aqui na descrição O primeiro link da descrição E agora eu vou deixar passando o speed do desenho aqui Pra você ver Pra você ter uma noção da qualidade da vídeo aula Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Decora o passo a passo, as técnicas e tal E você pode estar fazendo também sem estar vendo a aula Você já filtra tudo, memoriza tudo Olha como eu comecei a deixar os contrastes, as sombras Os fios de cabelo bem mais realistas Tá entendendo? Vou mostrar o último desenho que eu fiz Que é esse daqui Esse é o vídeo de hoje Clique no link, dá uma olhada lá E sucesso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau